Próximo sábado tem jogo do Flamengo, muita gente aí já se preparando pra assistir os jogos aí pelos bares da cidade, enfim, a Polícia Militar já está preparada, vai colocar uma efetiva especial no sábado? Ô Gilson, a Polícia Militar está sempre preparada e atenta a toda e qualquer demanda de eventos ou de situações que vem impactar na segurança pública. Então já sabendo que a nossa cidade, em que sejamos mineiros, Jorge Luiz, os times cariocas eles contam com uma grande torcida na nossa região. Então já atentos a isso e percebendo que isso poderia impactar, nós estamos levando a efeito um planejamento de um policiamento especial para possíveis eventos que venham a ocorrer no sábado. Em face do final das Libertadores da América, que vai acontecer aí entre o Flamengo e o River. Em anos anteriores nós percebemos, a Polícia Militar com o seu planejamento e com o seu know-how já de eventos, já percebeu que acontecem algumas carreatas, algumas aglomerações de pessoas em alguns locais, em alguns estabelecimentos comerciais da cidade aumenta a frequência. E também as pessoas gostam de assistir o jogo em casa. Então nós temos algumas dicas, né, o Gilson e Jorge, para poder, caso o seu time venha a ganhar, né, ou caso você queira se manifestar de alguma forma, que você faça isso de uma forma mais segura. O pessoal gosta muito das carreatas, né? As carreatas elas têm que ter o mínimo de organização e o respeito às leis de trânsito. Não há delimitação de área para circular, né? Não há delimitação de área. Então se você estiver circulando com o seu veículo na via e se você quiser, de alguma forma, né, fazer alguma manifestação em favor do seu time, que você faça ela de forma mordeira. O que a gente percebe muito nas carreatas aqui, o que a polícia, em outras datas, comemorações, tem chamado a atenção, são pessoas sentadas na janela do carro. Pessoas sentadas na janela do carro, pessoas em compartimento de carga das caminhonetes. Pois é. Pessoas assentadas nas áreas externas do veículo, né, o porta-malo aberto, o capô aberto, né, sentados no teto do veículo. Isso tudo nós vamos estar observando e nós vamos estar coibindo também. Aglomeração impedindo o trânsito. Aglomerações impedindo o trânsito. Vamos ter algum fechamento de rua? Não tem, não tem, até o presente momento, né, e a própria prefeitura falou, né, com a gente, que não vai autorizar nenhum fechamento de via para beneficiar qualquer... Torcedor. Qualquer torcedor, qualquer estabelecimento comercial que seja, né, então nós estamos em contato, né, e estamos em contato, estamos à disposição para receber contatos também, né, de pessoas que querem, né, fazer esses...